E oi galera, beleza? Aqui tá o Valorão Patife, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo pessoal E se você entrou no canal aqui ontem, por volta de meio-dia e... Meio-dia e meia Eu fiz um vídeo falando sobre um jogo que foi censurado pela Steam Sim, a Steam teve o jogo Hatred colocado no Greenlight E ela foi lá e tirou o jogo do Greenlight, apesar de ele ter tipo uma avaliação positivaça Porque o jogo, o contexto do jogo, eu expliquei até meio mal, mas é o seguinte O protagonista do jogo, ele odeia a sociedade E ele acha que a sociedade tem que pagar pelos seus pecados E o seu objetivo no jogo é matar pessoas inocentes, policiais e pessoas trabalhando E destruir tudo, explodir casas e matar animais, velho, é nesse nível Então, as pessoas estavam reclamando sobre esse jogo Hatred Falando que ele é muito violento, que ele estimula a violência E aí a Steam barrou o jogo e eu vim aqui e critiquei Falei, porra, que eu acho que é errado, que a gente já sofre uma porrada de preconceito Por causa dessa ideia de que, ah não, o game estimula a violência, tá ligado? Uma viagem errada, essa porra, vocês estão ligados? Porque eu tenho certeza que não tem nenhum assassino me assistindo por causa dos videogames E eu fui contra a postura da Steam Mas aparentemente a Steam apagou esse jogo por causa das denúncias O que é pior, né? Apagou por causa de denúncias de usuários O pessoal foi lá no botão reportar e reportou que o jogo fugia das diretrizes Eu não sei se isso é verdade É possível que a Steam esteja falando isso somente pra tampar o sol com a peneira Porque pegou mal pra caralho Todos os gamers ficaram muito putos com essa ação da Steam Que porra, censurar um bagulho A fonte principal de games pra PC Hoje em dia, censurar um game É embaçado, né? Mas enfim, aparentemente Eles já se resolveram Inclusive o Gabe Neal O fundador da Valve Foi pedir desculpas para a equipe de produção do Hatred Que é a Destructive Creations lá E deixa eu falar só as palavras do Neal Essa eu vou ter que ler pra não alterar, né? Então a notícia é do jogos.wall.com.br Wall Jogos Ontem eu soube que estávamos tirando o Hatred do Greenlight Como eu não estava por dentro do assunto Perguntei internamente por qual motivo fizemos isso Acontece que não foi uma boa decisão E estamos colocando o Hatred de volta Minhas desculpas para você e para a sua equipe O Steam é sobre criar ferramentas para criadores de conteúdo e consumidores A própria Creative Creations postou uma foto Do protagonista do Hatred fazendo um joinha e falando Muito obrigado, Gabe Então o jogo está de volta E eu estou ansioso E já alcançou mais de 27 mil votos Então ele com certeza vai para Steam Então o pessoal aqui ainda do UOL Ainda fala um pouquinho sobre como o jogo é sobre o genocídio Cara, é um jogo pesado, velho Para quem viu o trailer O pessoal falou que é realmente um trailer divertido e tal Então assim, eu estou ansioso pelo jogo Eu não sei vocês, velho Mas toda essa polêmica criou um hype muito foda em mim E eu não vejo a hora de jogar Hatred Quero saber o primeiro de vocês sobre isso Essa virada da Steam Vocês acham que foi realmente por causa de denúncia pública Ou vocês acham que eles só estão tentando agora dar uma escondida na situação Enfim, eu não sei Link da notícia na descrição Se você gostou não esquece de avaliar Deixando o seu joinha, o seu favorito E se inscrevendo no canal para muito mais conteúdo Muito obrigado por terem ajudado até aqui Um abraço do Patife Até a próxima E valeu Valeu